4 do TXM B1519 hein galera Vou mostrar aqui o que que me aconteceu Olha a primeira mão aí Falo que ah Sou motorista, você não suja a mão Deu problema, você liga pro patrão É o que é mesmo hein Aí ó, esse pino aí Ele é do pistão aqui Ele ergue a caçamba Eu descarreguei, vi um barulho diferente Eu e um colega meu olhou a carreta toda Não viu nada, eu achei um pino Aí eu peguei e olhei pra aqui Não vi nada, tava no lugar Vou devagarzinho, vou olhando Aí eu carreguei ali na frente Vou parar aqui pra ver quem sabe Eu vejo alguma coisa antes de carregar Aí esse O pistão tava aqui na escada Aí eu fui Peguei com muito custo, cheguei pra trás Né É Acabei de colocar o pino aqui Olha lá Tive que levantar a caçamba Coloquei um calço Uau Pra quando eu descer a caçamba A caçamba ia entortar pra um lado Porque eu já tentei Já umas 800 vezes aqui já Com ela baixa E não consegui Aí É Deus mesmo Galera Aí me veio isso na cabeça Eu fiz aí É de novo Tá beleza galera Isso é pra não sair da perda Valorizar também A Deus aí Que eu pedi aí na direção E me deu aqui E me deu aqui E me deu aqui